Se o público brasileiro já gosta do SUV quase grande Tiggo 8, agora imagine um carro ainda maior, mais completo, com muito mais espaço interno e conseguindo ser ainda mais bonito do que o Tiggo 8. Pois é, a Thierry está com tudo e o Tiggo 9 vem aí para ser o melhor carro da Thierry. Esse é o garagem 2.0. Apresentado ao mundo em janeiro deste ano, o novo Tiggo 9 utiliza uma nova plataforma da Thierry e o modelo tem aços de alta resistência e em relação a um Tiggo 8, por exemplo, a sua rigidez torcional é cerca de 40% maior. O novo Tiggo 9 estreia a atual identidade visual da montadora, que deverá chegar também nos próximos Tiggo 5X e Tiggo 7 durante os seguintes anos. O SUV grande tem praticamente o mesmo porte de um Jeep Commander, porém, consegue ser ainda mais sofisticado e completo do que o SUV americano. Em dimensões, o Tiggo 9 mede 4,82 metros de comprimento. A efeito de comparação, o Commander tem 4,76 metros. São 2,82 metros de entre-eixos contra 2,79 no Commander e o Tiggo 9 ainda tem 1,93 de largura e 1,69 de altura. Seu peso total chega em 1.697 quilos e o SUV comporta 560 litros de bagagem no porta-malas com a terceira fileira de bancos rebatida. No visual, o novo Tiggo 9 é bem mais sofisticado que os demais Tiggo e chama a atenção por onde passa. Na frente temos uma enorme grade hexagonal com elementos verticais cromados, semelhante ao que vemos em algumas Mercedes-Benz. O para-choque conta com entradas de ar e os faróis são full LED adaptáveis. Nas laterais, o SUV conta com pintura biton e maçanetas ativas como nos Range Rover. As rodas podem ver com 19 ou 20 polegadas como opcionais. Passando para a traseira, o Tiggo 9 oferece ainda spoiler integrado, dupla saída fake de escape, régua cromada e lanternas full LED interligadas. Em motorização, inicialmente, o novo Tiggo 9 é equipado somente com o 2.0 turbo com injeção direta de combustível a gasolina, que rende fortes 260 cv e 40,2 kgfm de torque, sempre acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. A tração é integral sob demanda. Com este bloco, o belo Tiggo 9 tem um 0 a 100 impressionante e as médias de consumo são ok para tanta força. A Cherry também confirmou uma segunda motorização que será lançada com o carro no segundo semestre deste ano. O bloco em questão é o híbrido plug-in composto pelo 1.5 turbo mais dois motores elétricos. Somando tudo, são 310 cv combinados e 56,6 kgfm de torque associados a uma transmissão automática tipo CVT de 11 marchas. Este é exatamente o mesmo conjunto que equipa por aqui o nosso Tiggo 8 Pro e será o mesmo bloco que virá no Tiggo 9. Galera, um recadinho rápido para vocês. Eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo. Então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Passando para o interior, se tem uma coisa que a Cherry acertou, isso foi no acabamento do modelo, onde o SUV conta com couro em simplesmente todas as superfícies tocáveis do painel, parte superior das portas e console central. O espaço interno é muito generoso e acomoda com conforto sete ocupantes, sendo duas crianças na terceira fileira de bancos. A lista de equipamentos traz de tudo e temos sistema de som premium da Infinity, chave presencial com partida remota à distância, teto solar panorâmico, carregamento de celulares por indução, freio de estacionamento elétrico, seletor de modos de condução, alavanca de câmbio posicionada na coluna de direção, climatização digital de três zonas com saídas para as três fileiras de bancos. Por falar em bancos, os dianteiros vêm com ajustes elétricos e aquecimento e ventilação e a segunda fileira também entrega aquecimento para os bancos. O carro também possui porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, volante multifuncional, painel digital de 12,3 polegadas configurável completo e muito mais. A central multimídia de 10 polegadas traz sistema de câmeras 360 graus com alta definição, há também conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, GPS nativo, entre outros. Equipado com o sistema MaxDrive 2, o Tiggo 9 tem simplesmente todos os equipamentos de segurança disponíveis no mercado hoje. O modelo entrega alerta de mudança involuntária de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, alerta de colisão, leitor de placas, assistente de correção de faixa, piloto automático adaptativo com a função Stop & Go, sistema de visão noturna com uma câmera que reproduz no painel digital, entre muitos outros que colocam o modelo como um dos mais sofisticados disponíveis de sua categoria hoje. Um dos carros mais legais que foram apresentados recentemente, o novo Tiggo 9 é um baita avanço no catálogo da chinesa que tem sim apresentado veículos de qualidade aqui no país, e considerando que a montadora se esmerou em seu topo de linha, ela conseguiu impressionar e de fato o novo Tiggo 9 surpreende positivamente em vários aspectos. O SUV, que se posiciona acima do Tiggo 8 Pro, entrega ainda mais requinte e luxo a bordo, e olha que nem estamos falando de um Exceed, a divisão de luxo da Cherry que também já está confirmada para o Brasil. O novo Tiggo 9, que acabou de começar a ser vendido na China, ainda não foi confirmado para o Brasil, porém, considerando os grandes investimentos que a Kaoa tem feito para a Chery por aqui, não deve demorar muito até a marca começar a testar o grandalhão em solo nacional e lançá-lo em terras do piniquins. Na China, o novíssimo Tiggo 9 chega primeiramente em versão única e custando cerca de 15 mil reais a mais do que um Tiggo 8 Pro. Porém, ele ganhará este ano motorização híbrida como eu citei para vocês, e ela se posicionará ainda acima do Tiggo 9 convencional. Caso o modelo chegue por aqui, o novo Tiggo 9 deverá custar cerca de 300 mil reais no Brasil, e sim, ele é bem superior ao seu rival direto Jeep Commander, isso é nítido. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Cherry Tiggo 9? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta quando você quer que esse carrão chegue por aqui. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Obrigado.